Beatriz Frazão é quem abre a entrega de prêmios desta noite. A atriz ganhou o prêmio Revelação dos Troféus de Televisão 2018. Já começou a entrega de prêmios dos Troféus de Televisão 2018, no Cinema de São Jorge, em Lisboa. Beatriz Frazão é a primeira homenageada desta noite mágica. A atriz vence o Troféu Revelação. Numa categoria cujas nomeações pertenceram ao sexo feminino, Beatriz Frazão, de 15 anos, destacou-se pela sua interpretação na produção da SIC, abre aspas, amor, M-A-I-O-R, fecha aspas. Abre aspas, queria agradecer a todas as pessoas que sempre me ajudaram e apoiaram. Sem elas, não tinha chegado aqui, fecha aspas, disse comovida. Beatriz Frazão deu os primeiros passos no pequeno ecrã nacional, em 2014, com apenas 11 anos em, abre aspas, jardins, P-R-O-I-B-I-D-O-S, fecha aspas, da TV. Em quatro anos, a jovem já interpretou vários papéis em produções nacionais, tais como, abre aspas, família cintura, fecha aspas, e mais recentemente, em, abre aspas, vida, O-P-O-S-T-A-S, fecha aspas. Apoio 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 Apoio